Mendes começa, 40 segundos, tudo no seu nome O que fizer a partir de agora é de total responsabilidade sua Aí, pode puxar o grito? Não Puxa aí, meu amor da minha vida Vai logo, vai logo, vai Foi a fábrica de bico, arsenal de fuzil novo Eu quero ver, eu quero ver Sim 40 segundos, o tempo tá corrido, silêncio total Ele falou que a resposta é minha Então eu vou no meu free E vários que estão aqui presentes, com certeza Essas palavras a gente chegou a ouvir Pra mim o bagulho foi meio complicado Nessa fita pegava fogo tipo brazo A vida falou pra mim stop quando era sobre hip hop Dessa forma começou as torturas quando os meus pais me tiraram de casa E aí de fato a resposta era minha Eu, era meio moleque, mas eu me ajeito A gente vai crescendo, vai gerando respeito E mesmo sem ter teta você tem que ter feito E mesmo sem ser homem ainda você tem que lutar contra o preconceito Tudo aquilo que um dia pode chegar em você Cuidado porque também pode chegar lá no gueto Independente da cor Independente se ele é branco ou preto Sabe por que eu já vou debater? A resposta minha, a resposta até é sua Mas essa resposta morre juntamente com você Não, ela não morre Porque ela vive sempre que eu acordo pela manhã Tudo que eu sempre faço pra salvar Marcos, Leonardo, Marcelo, Cauã Tudo que eu sempre faço Tudo que eu me dedico Tudo que eu sempre faço Tudo que eu me aplico Nem tudo é diferente Aí eu faço improvisado Porque tem homem que acha que é homem Só porque foi um baseado Mas aí já tinha um ditado Que aí nós andam Porque você foi um baseado que você é uma espampa da banca Então agora eu vou dizendo Agora eu vou falando Sempre representando E agora eu vou dizendo E agora é sem break Tem homens com 15 Moleques com 27 Isso eu não entendi Agora essa parada O que importa não é que você é fora É que você é dentro da sua casa Família, muita atenção Que a batalha tá com pouca gente Então vote com consciência, certo? Não, com consciência todo mundo já vota Ninguém vota em coma, né? É verdade Cala sua boca Muito barulho Pega uma pedra aí com mim Silêncio, silêncio Muito barulho Para a rima de Mendes E quem pensa ao contrário Vote para a Big V 1 a 0 Big V Terminou, começa certo Refel Quietíssimo 40 segundos Tudo no seu nome Que você fez a partir de agora De total responsabilidade sua A gente falou sobre responsabilidade Coisas que a gente era a nossa obrigação Mas a gente faz o que quer E nem liga pro coração E as vezes eu penso E como eu devo lidar Que tanto que eu já chorei Só pra ver o que eu não chorar E quantas vezes eu lidei Quantas vezes eu tive que interpretar E a minha felicidade descer pelo ralo E ver outro desmaiar Aí eu percebi Que era tudo sentimento Era questão de se abrir Contar o que tem aqui dentro E aí eu entendi Qual era o final dessa história Se você nunca tá aqui dentro Por dentro você se sufoca Porque você não entende Agora não é isso Porque a gente fala que tudo Que é brinquedo Mas se a vida nunca teve Uma chegando a chance Eu passo tudo o que eu posso Antes do meu enterro Por isso que eu vivo Por isso que eu demonstro Por isso que eu construo E as vezes até cai Mas o importante é que eu sempre Tenho minhas pernas Se ela cair Eu vou demonstrar de novo Igual eu fiz com meu pai Quando ele tá gritando Ele começa a gritar Pro outro não escutar Não era melhor então Pensar como me multiplico Junta grito com grito Quem sabe vão escutar Seria mais interessante se pá Seria bom Talvez ele poderia reverberar E aí nesse quesito Te amasse igual um presunto Porque pra mim Você não foi um cara vagabundo Eu vou te explicar Porque eu sou um louco no mundo Já que eu me identifico Com esse grito Ora, são todos juntos Você tá entendendo O que eu tô falando aqui Para você Já que eu vou debater Minha rima se identifica Com todos que até Abre bem sua pupila E que faz jus ao grito Que é um grito de família Então faz sentido E isso eu boto em palco Eu poderia ser clichê Só bater palma Mas se eu fizesse apenas isso Isso ia para o tímpano Mas é a minha voz Que toca a alma É o terceiro 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 Calma aí, você é louco Quatro pessoas pedindo o terceiro Quatro pessoas Eu ouvi quatro Certo? Não foi isso? Muito barulho Para quem não sou das rimas De Big V Quem pensa contrai Voce para Mendes Vocês é mó filha da puta Por que não gritaram o terceiro Esse pessoal que gritou aí Viu da terceiro Quem é que eu tô com o Mendes? Viu da terceiro Quem é que eu tô com o Mendes? Viu da terceiro Vai Terceiro Terceiro Tá vendo como vocês são? Tá vendo como vocês são? Deus elimine o caminho de vocês Alguém falou Foda-se pra mim Bora lá Big V Terceiro Rod na casa Certo Mendes Quem começa? Mendes começa a família Quatro dois dois Silêncio Caralho Nunca mais tá Vamos lá Você gostou dessa? Ah moleque Desde menor Troca troca da porra É o seguinte Mendes começa Quatro dois dois Qual lugar do meu parceiro? Qual lugar? Ano é para lugar Tu não é favela Pô Tá maluco? Dois aí Lalalalalala Caca Eu poderia focar Nesse tipo de revolução E pegar apenas o grito Como modo de expressão Mas ao gritar Posso ouvir pessoas A criticar E aprendi que se eu gritar errado A saliva também pode me matar Então Na hora de Você eclodir Pra o seu pensamento Expandir Convoque Talvez uma união E isso talvez Trará mais forças Para ti Mas cuidado Com a força Que você traz Porque senão Isso daí já subtrai E aí nada impera Pois aí você já erra Pois as forças aliadas Também provocar a guerra Você disse sobre tudo E tudo que eu penso O grito sempre dói Mas sempre que é o do silêncio Por isso que eu vivo E sempre eu repenso Se eu posso fazer tudo o que eu posso Eu só faço o que eu tento Nem sempre é assim Mas eu tento encontrar Por isso que encontrei Esse aqui é meu bom lugar E por isso que eu te faço E essa aqui é a fita Eu gritava no silêncio E hoje eu grito com a minha rima Ele grita com a rima dele E isso fica ocioso Minha ansiedade São monstros dentro de mim Já viu o filme Em um lugar silencioso? E é por isso Que eu tô no caminho No meu quarto Escrevo poesia Bem quietinho Eu entendi o que você disse No seu versado Por isso que quando eu escrevi Depois que eu me senti Eu me senti bem mais tranquilizado Porque depois que eu peguei Minha caneta e escrevi Tudo que tinha aqui dentro Aí eu percebi O mundo não é tão feio Quanto eu penso O mundo não é tão feio Quanto você pensa Eu até curti isso Não vou te pedir licença Mas eu fecho com rap E vou usar o My Knox Convoca a caixa do rap E cria um novo Bird Box Os animais vivem por aí Vivendo a sua vida O ser humano vem aqui Se achando inteligente É ele que complica Por isso que eu te falo E aqui é sem tela Os animais são soluções Nós somos o problema da terra Vocês ouviram? Vocês ouviram o certo, rapaziada? Terceiro round Silêncio total, por favor Vamos gritar pra um sonho Com vontade Que aqui tava ali no título Agora nós tá com um troféu Muito bonito A gente tá com um quadro De assinaturas muito bonito Entendeu? Quem tiver mais assinaturas No fim do ano ganha o que aí, ô Yuri? O Sambrioto Colocou pra jogo, hein? Meu quadro, meu quadro, meu quadro Foi automático Desculpa, pessoal Me perdoa, viu, velho? Ele é meu amigo Meu melhor amigo Sou amigo não Ele é amigo nessa porra de vida, não Sou sócio Por ordem de rima Quem começou? Mendes Mendes Barulho para as rimas de Mendes Barulho para as rimas de Big V É isso, pra confirmar Não precisa Primeiro semifinalista Primeiro semifinalista, é isso Palmas para Big V, Mendes Que susto Que susto É isso, pra confirmar É isso, pra confirmar